É mais um sucesso, chama Casal Roiço Obrigado meu Deus Ouvi dizer que o povo tá tudo comentando Falando mal de mim que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles tão pensando Trabalho duro, saio todo dia num relento Graças a Deus e o meu velho talento Os meus sonhos vou realizar Obrigado meu Deus Vou ter me incapacitado para ser o vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor quem mandou Foi o seu fim te agradecer Obrigado meu Deus Vou ter me incapacitado quando for me derrubar Quando eu precisei o Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus Ouvi dizer que o povo tá tudo comentando Falando mal de mim que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles tão pensando Trabalho duro, saio todo dia num relento Graças a Deus e o meu velho talento Os meus sonhos vou realizar Obrigado meu Deus Vou ter me incapacitado para ser o vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor quem mandou Foi o seu fim te agradecer Obrigado meu Deus Vou ter me incapacitado quando for me derrubar Quando eu precisei o Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus Vou ter me incapacitado para ser o vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor quem mandou Foi o seu fim te agradecer Obrigado meu Deus Vou ter me incapacitado quando for me derrubar Quando eu precisei o Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus Paulinho Cedez O Homem da Mídia Obrigado meu Deus Obrigado.